Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som, Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitão e Bucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG com a assinatura da pioneira, vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. É mesmo, Marcio, eu lembro aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 2 de julho de 2024. O menino falou ali comigo que é dia do bombeiro, é isso, Felipe? É, aí o Gabigol tava gravando, chamando pro Instagram, e o Gabigol falou por que que não tem dia do operador de áudio? Será que não tem, não? É hoje, é hoje. Hoje eu tô consagrando como o dia do operador de áudio da TV Leste, é hoje. 2 de julho, pra gente nunca esquecer, viu, Gabigol? No mesmo dia que foi o dia do bombeiro, é o dia do operador de áudio da TV Leste, tá? Aumenta e tudo mais, é, alô, sindicato, alô, sindicato, é, é, é. E o BG já está no ar com imagens! Ah, o vivaço da nossa super câmara no Pico da Bituruna, moçando a ponte do São Ramon, hein, governador Valadares? Olha, pra que imagem top! É, Lamonier, tá acabando a água do rio, hein, só pedra, né, Lamonier? Nosso Deus, hã? Não, quando eu era bem criança, o pessoal saltava, eu não saltava bebendo, o pessoal saltava da ponte pra nadar. Olha o risco que a pessoa corria, olha o tamanho da pedra que tá ali, ó. Hã? Vê? Que rio vazio é esse, rapaz? Tem um tempão que não chove, né, Lamonier? Olha, liga a mangueira lá na sua casa e coloca a mangueira pra soltar água no rio. Hã? É, diz, não, diz o Lamonier que não tá chovendo, ué. Falta de chuva, o que tá fazendo isso? É a falta de chuva? É a falta de chuva nas cabeceiras. É, que Deus proteja todos nós, né, o mundo tá acabando. É, a oração especial aqui é pra minha sobrinha Débora. Um beijo pra você, viu, Dedé, porque o que o Felipe, o que o Felipe falou que tá comemorando hoje, negócio de namoro, é o chulispa. É, é. Aí, ó, Ponte do São Ramon, da BR-116. Deixa eu trabalhar, meninos. Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. Vocês brincam demais. Aí, ó, o bairro São Paulo e ao fundo a região central de Governador Valadares. A temperatura pode chegar a 30 graus. Umidade relativa do ar varia entre 49% e 95%. Vem comigo porque tem informação no ar. Tem resenha também. É, o balaio tá cheio. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó.